A vitória no Clássico contra o Corinthians trouxe mais confiança ao tricolor paulista. O time quer iniciar o segundo turno com resultado positivo diante do Botafogo no Morumbi. Vê comigo. No retorno às atividades, os titulares ficaram na academia. No campo, trabalho apenas para os reservas. O tricolor inicia a preparação para enfrentar o Botafogo, um adversário direto na briga pelo G4. Enquanto houver chances de título, ainda tem mais um turno inteiro, muitos pontos a serem disputados. Só que a gente tem que pensar jogo a jogo, como eu falei. Não adianta pensar em dez jogos se a gente não vencer o primeiro. Ney Franco tem uma preocupação para o decorrer do turno. Dez jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. Entre eles, Maicon, Jadson, Lucas e Luiz Fabiano. A partida contra o alvinegro carioca vai ser nesta quinta-feira, às oito horas da noite, no Morumbi. Já em 12º lugar na tabela, o Corinthians quer terminar o campeonato bem para chegar pronto ao Mundial. E as duas próximas rodadas, quando o timão pega Fluminense e Atlético Mineiro, vão indicar a real força deste tipo. As derrotas nos clássicos ainda são assunto no alvinegro de Parque São Jorge. Saímos na frente tanto contra o Santos quanto contra o São Paulo e não conseguimos segurar o placar, que é uma característica da nossa equipe também, né? Foi o que eu falei, tem que ajustar algumas coisas, parar de tomar gol e saber lidar com essa situação. A gente fica chateado porque nos dois clássicos nós jogamos super bem e acabamos derrotados. E a tabela é ingrata com o timão. Amanhã tem o Fluminense no Rio de Janeiro. O Fluminense é uma baita equipe, no meu modo de ver, ela e Atlético Mineiro não deve fugir muito disso do título do campeonato brasileiro, né? E você vencendo uma equipe com um porte desse tamanho fora de casa, te dá confiança para você ter uma continuidade boa dentro do campeonato, né? E com esse objetivo que a gente vai para o Rio. E termina a fase classificatória do campeonato amazonense de vôlei masculino. Dez equipes participaram do torneio, seis da capital e quatro do interior, que teve os times de Urucurituba e Itacoatiara classificados. Ontem as duas vagas da capital também foram conhecidas e a disputa foi bem acirrada. Cada recepção, cada saque, cada ponto. A adrenalina aqui fica a mil. As dificuldades ficam de lado quando o assunto é determinação. Tem até a equipe sem treinador e, apesar de se lamentar, não deixa de jogar, não. Influencia muito porque o técnico pode decidir se um entra ou não. Sem técnico, a gente fica no impasse. Quem entra e quem sai, aí não tem quem mande no time. Aí estão ficando no impasse, sem técnico. Com impasse, sem impasse, técnico, sem técnico, o que vale mesmo é a vitória. As semifinais estão chegando, ou melhor, estão indo para Itacoatiara no próximo dia 15. Quem quer disputar com quem? Ouro Curituba ou Itacoatiara? Tanto faz. Se a gente chegou nessa fase é porque a gente merece, a gente pode ganhar dos outros. Então, tanto faz. Ok, Rony, entendemos o recado. Tanto faz. E parece que todo mundo está no mesmo ritmo. A questão é se garantir em quadra. Como eu não sei como é a situação dos outros times lá, eu prefiro a gente ter que estar preparado para tudo, porque em quadra é outra coisa. Eles podem jogar bem em treinos e tal, no lugar onde eles jogam, mas aqui é outra coisa. Agora vamos aos resultados. No primeiro jogo da noite, o Villas superou o Septo Shiba por 3 a 1. E no segundo jogo, a equipe da Newtonins levou a melhor e ganhou por 3 a 2 do Tarumã. Portanto, Villas e Newtonins são as equipes da capital que disputam a semifinal. No esporte, o que vale é a União. E quem diz que a União não ganha campeonato? Pela primeira vez na história do esporte amazonense, uma família de atletas fez história no Brasileiro Sub-23. Nesse fim de semana, os irmãos Raifan, Rafaela e Rafael conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-23 de Judô, realizado em Cuiabá, no Mato Grosso. Representado o Estado e em família, teve um sabor especial. A gente se sente orgulho de ser atleta e é uma motivação a mais para treinar e para se dedicar mais, para a gente conseguir nossos objetivos. Raifan foi prata na categoria 55 quilos. Já Rafael e Rafaela ficaram com bronze nas categorias 60 e 52 quilos. Fiquei orgulhoso comigo, com meus irmãos. E é isso, nós vamos continuar sempre a conseguir mais medalhas para o Estado. Essa medalha foi maravilhosa, tanto para mim quanto para meus irmãos. Parabéns aí para a família Barbosa, que tragam outros títulos para cá, para o Amazonas. Depois do intervalo, atletas amazonenses treinam pesado para o Campeonato Estadual de Karatê. E ainda, você vai conferir uma disputa acirrada de automobilismo em miniatura. Não saia daí, nós voltamos já.